Em Picos, a vacinação das crianças de 5 a 11 anos de idade terá início amanhã, sábado, dia 22. A Secretaria de Saúde do município recebeu 430 doses do imunizante pediátrico da Pfizer. Então, a gente acredita que vai chegar imunizante para todas as crianças que estiverem dentro dessa faixa etária. Só podem receber a vacina, nessa primeira etapa, as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, entre elas com cardiopatia e pneumopatia crônica, doença renal, asma, doença neurológica ou hepática crônica, síndrome de Down, diabetes ou que tem obesidade. Os locais de vacinação serão PAIM, CIEM e a Secretaria de Saúde. Os pais devem acompanhar os pequenos e levar a documentação da criança. Então, a gente vai disponibilizar a lista de comorbidades para ficar nos locais de vacinação. E os locais serão no PAIM, no CIEM e aqui na Secretaria Municipal de Saúde. O horário será de 8 às 12 e as crianças deverão levar os pais o laudo médico, comprovando a comorbidade ou deficiência. Tem que estar acompanhado dos pais ou de um adulto responsável. Tem que levar o cartão do SUS e o cartão de vacina. Então, nesse primeiro momento, como a gente vai abrir para todas as idades, crianças com comorbidade, a gente vai realmente exigir o laudo, para não acontecer de a gente cometer alguma injustiça com outros pais, com outras crianças que não tenham comorbidade. Então, para todos que têm comorbidade, que vai estar listada a lista de comorbidades, que comprovarem que seu filho tem aquela deficiência ou aquela comorbidade, podem estar tomando o imunizante. A previsão é que novas remessas de vacinas cheguem a picos para dar continuidade à imunização do público infantil. Então, está previsto receber essa semana mais 430 doses, mesma quantidade que a gente já tem no estoque, para a gente continuar fazendo essa segunda etapa aí, que aí a gente já deve iniciar crianças de 11 anos sem comorbidade.